Mas como vocês já sabem, o nome do meu canal no YouTube é Quero Dance, o que significa que o meu canal estava especificamente ligado à dança, mas eu decidi trazer um conteúdo novo, algo de novo, para vocês que me assistem do outro lado, para que possam compartilhar comigo um pouco das minhas experiências. Aqui neste país e onde quer que eu esteja, então espero que aproveitem, espero que gostem muito, compartilhem, espero que vocês se inscrevam, espero que comentem e que aproveitem muito, 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 porque esse é o princípio de várias novas ideias, é o princípio de um canal totalmente diferente do que vocês já viram. Olá amigos, eu acho que nós já estamos prontos, estamos prontos, então vamos a isso. Agora eu vou passar pelo procedimento de escrever o meu nome, a que horas eu sair. E vamos em busca do nosso primeiro convidado. Quem será, quem será o nosso primeiro convidado? Armando, 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 Armando é o nosso amigo nacional de Angola, ele está cursando o segundo ano de Engenharia Eletrônica. E agora eu vou passar pelo procedimento de Engenharia Eletrônica. E agora eu fizemos uma paragem para comprar alguns refrigerantes, uma limonada, sim, sim, porque aqui está muito, muito, muito calor, muito. Então, ó, o Corpus Centralia, mais ou menos isso, o Gulaf no Corpus. E agora, vamos em busca do nosso segundo amiguinho e ele é, é, quem será, quem será? Olá! Pedrão! Pedrão! Pedra-lhe-se afortunado também. O meu amigo nacional de Angola está a fazer a Engenharia Alimentícia no seu primeiro ano. E há, guys, esses serão os meus amigos que mostrarão-me, não, em português, com os quais eu vos mostraria a cidade e como será o nosso dia. Então, amiguinhos, agora vamos vencer no nosso primeiro ponto, no primeiro lugar que nós iremos explorar. E este lugar é muito famoso aqui na cidade de Krasnodar, que é a Galeria, Galeria do Krasnodar. Então, amiguinhos, como vocês podem ver, depois do lockdown, as ruas ficaram super lotadas. E a nossa primeira paragem dentro da Galeria é no Ophthalmologista, onde fomos buscar os óculos do Pedrão. Sim, 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 o nosso amigo Pedrão. Bem, eu acho que ele agora está sim, o último inteligente, like the super, super, super smart guy. E aí, guys, vamos dar continuidade com o nosso passeio pelo Galeria, pelo Galeria. Não sei se já conseguem ver aquela luz vermelha, mas ela me deixa super excited. É o H&M, uma das lojas favoritas dos estudantes aqui na Rússia, especialmente estrangeiros. Essa loja tem roupas super boas, maravilhosas, masculinas, femininas, femininas, sem contar que é uma loja internacional. Bem, neste dia eu pensei que estivesse fechado, mas estava aberto no primeiro andar. E não que isso se interesse, mas neste canto direito, nós desinfeitamos as mãos, although essa parte não aparece no vídeo. Zara, 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 quem não conhece Zara, Zara também, pensei que estivesse fechado, mas fui descobrir que o primeiro andar estava aberto. Mas vamos a Stradivarius. E meus boys estavam muito chás, estavam com vergonha de fazer um vídeo, principalmente por essa ser uma loja feminina, somente o tipo dedicado a mulheres. Então, eu acho que imaginam como é que os rapazes se sentiram. Mas já sem mais vilão, eu vou mostrar alguns que são os meus gostos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você é de galeria? Se sim, então vamos! E, amiguinhos, o fato das ruas estarem cheias desse jeito, eu acho que saí uns dois dias depois do lockdown ter terminado, isso está deixado muito perfeito. Uau! Olha aí! Uau! As ruas estão realmente cheias, as ruas já estavam cansadas de ficar em casa, como vocês podem ver. Então, a nossa próxima paragem, onde virá? Onde virá? Que tal? Estão curiosos para conhecer a próxima paragem? Então esperem um pouco mais! Um pouco mais! E aí, contemplem a nossa segunda paragem! O estádio novo de trás no andar! Uau! Olha só pra ele! Como ele é belo! Como ele é maravilhoso! Como ele é exuberante! Uau! 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 Uau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. a temperatura e todas essas coisas, mas o importante mesmo é saber que vocês me acompanharam até aqui. Espero que tenham aproveitado a viagem, a jornada. Muito obrigada, guys. Mas este é o fim do nosso vlog. Espero que tenham gostado. Espero que comentem, que se subscrevam e que coloquem muitos, muitos, muitos likes. Eu estou muito exaustada, mas foi um prazer enorme fazer este vlog para vocês. Espero que tenham gostado, compartilhe, compartilhe, comentem. Eu estou muito cansada, mas foi um prazer fazer este vídeo, este vlog para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem. Deus te abençoe. Tchau.